Oi gente, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre perfumes Mas antes de falar com vocês sobre perfumes, eu quero muito que vocês cliquem em gostei aqui embaixo pra mim Me dá um joinha, que assim vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão Vem comigo Então gente, o vídeo de hoje é pra falar um pouquinho de perfume atendendo alguns pedidos que estavam me cobrando falar de perfumes Então eu vou fazer pra vocês um top 5 de perfumes, que são os perfumes que mais eu tenho usado no momento São os que eu tenho usado com mais frequência nesses últimos meses Eu tenho revezado entre eles Então são os que estão em destaque no meu dia a dia, no meu usuário de dia a dia, tá bom? Então vamos lá Eu vou começar com o perfume nacional e depois eu vou pros importados, tá bom? O que eu tenho usado mais é esse aqui da Quindice Berenice Que é a flor mais rosa do meu jardim Começando pela embalagem, gente, que eu sou apaixonada por essas embalagens da Quindice Berenice Eu acho muito linda, tá? Essa aqui particularmente com esse tom de rosa aqui eu acho maravilhosa Essa tampa também é linda, tá? E a flor mais rosa do meu jardim é um perfume docinho Vocês vão notar um detalhe, gente, porque eu vou falar as notas pra vocês Vocês vão ver que os meus perfumes são todos no mesmo estilo Então, assim, vocês vão ver que a pessoa quando gosta de um negócio vai fundo, tá? Ele é um perfuminho docinho e é um perfume doce que não é enjoativo, tá? Eu consigo usar ele tanto no calor quanto no frio E gosto demais dele Vamos lá pelas notas, tá? Esse perfume da Quindice Berenice eu anotei aqui porque eu não vou lembrar de tudo, né, gente? Esse perfume da Quindice Berenice aqui, ele é um floral frutado gourmet E as notas de topo são cássia e notas florais Nota de coração é rosa E a nota de fundo é fava tonka e caramelo Então, é um perfume bem docinho, bem gostosinho Gosto demais dele, tá? E consigo, como eu falei pra vocês, usar tanto no calor quanto no frio De dia a noite não tem ressalvas pra ele, tá? É um perfume bem versátil Próximo perfuminho, um perfuminho que eu tenho, assim, um verdadeiro xodó por ele Porque eu adoro a embalagem dele E é um perfuminho que eu tenho ele há muito, muito, muito tempo Eu acho que de todos que eu tô mostrando aqui, ele é o mais antigo, tá? Que é o Laguna do Salvador Dalí Eu adoro essa embalagem de boquinha e nariz, gente Amo E ele é um perfume, ele não tem um cheiro tão adocicado quanto os outros Ele é levemente doce, mas não é tão adocicado quanto os outros, tá? E é um perfume que eu gosto de usar em temperaturas, assim, mais amenas Ou em dias frios Não quando tá muito quente, tá? Ele é um perfume, assim, marcante Eu acho ele bem marcante Quem me conhece sabe que eu sou péssima pra descrever perfumes, tá? Mas eu acho ele um perfume marcante Ele fixa super bem na pele, tá? E vamos pras notas O Laguna, ele é um floral frutado Ele só não é gourmet como os outros, tá? Vocês vão ver que os outros são todos gourmet, gente Esse aqui é o único que não é gourmet Mas ele é floral e frutado também, tá? E esse aqui é o que tem mais notas, assim Ele tem uma carrada de coisa nesse perfume aqui, ó Notas de topo Limão siciliano Limão verdadeiro marroquino Abacaxi Ameixa Folhas de gálbano Tangerina Pêssego Toranja E framboesa Notas de coração Íris italiana Jasmin Rosa egípcia E lírio do vale Pau Brasil Também, tá? Nas notas de coração E as notas de fundo dele É fava tonka Âmbar Patchouli Coco Almisca E baunilha Cedro E sândalo de Madagascar Então ele tem uma porrada de coisa aqui, gente E vocês podem ver que é uma mistureba também Várias frutas mesmo E vários tipos de flores, enfim De rosa, lírio do vale E ele tem uma mistureba Até baunilha ele tem Como eu falei Ele não é tão doce quanto os outros Mas ele tem um leve docinho Tá? É uma tendência que eu tenho mesmo E não adianta Amo de paixão Próximo perfume é esse Lindinho aqui, gente O que é esta embalagem da Nila Hit? Hum Essa maçãzinha mordidinha Tá? Esse aqui é o La Tentacion E ele é um floral Frutal Frutado Gourmet Nota de topo Bergamota Notas de coração Ele tem macarrão, gente Limão verdadeiro siciliano Amêndoa Rosa búlgara E frango E as notas de fundo ele tem Baunilha, bourbon Almiscar branco E sândalo E assim É um perfume Levemente docinho também Mas não é um doce Muito forte Tá? É... Eu acho até Ele mais fresquinho Tanto que é um perfume Que eu gosto de usar Nos dias mais quentes Eu acho que ele tem Cheirinho de banho Ai, gente É muito gostosinho Muito gostosinho mesmo Tá? Então Gosto demais Desse perfuminho aqui também E como eu falei Esse aqui é um perfume Que eu gosto de usar Em dias mais quentes Tá? Dá pra usar ele tranquilo Muito gostoso Próximo perfuminho É esse aqui Da Cacharel É o Amor Amor Só que esse aqui É a versão flash E esse aqui Ele já é mais docinho Do que O Nina E o Laguna Por exemplo Tá? Eu já sinto ele mais adocicado Mas é um perfume Que eu também consigo usar Tanto em dias mais quentes Quanto em dias mais frios Tá? Eu acho que ele dá pra usar Em ambas as temperaturas Também dá pra usar Tanto de dia Quanto de noite Gosto demais dele Tá? As notas desse aqui Ele também é um floral Frutal gourmet Frutado gourmet Notas de topo Ele tem maçã vermelha Damasco E tangerina Nas notas de coração Ele tem jasmin E canela E nas notas de fundo Ele tem sândalo Caramelo E baunilha Ou seja Gente É um docinho Maravilhoso Eu amo esse perfume aqui E por último Eu tenho aqui O Lolita Lempica Gente Essa embalagem aqui É demais também Eu acho linda 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 Amo esse perfume aqui E ele é o mais Eu acho ele o mais exótico De todos O cheiro dele É diferente De todos os outros Ele também É um floral Frutal gourmet Gente É perfume Etocicado Não tem jeito Tá? Mas ele é Um cheiro Pra mim É um cheiro exótico Gente É um cheiro diferente De tudo Que eu já tinha sentido Diferente De todos os outros Perfumes Que eu tenho Eu tenho uma bandeja Ali atrás Não sei se vai dar pra vocês verem Acho que não Mas aqui ó Cheia de perfumes E ele é diferente De tudo que eu tenho É um perfume Que eu gosto de usar Em dias mais frios Acho que em dias quentes Ele fica um pouco mais forte E é um perfume Que eu gosto de usar À noite também Eu acho ele um perfume Assim misterioso Sabe? Como eu falei Eu não sei descrever perfume Gente Mas enfim Vamos às notas dele Ele tem como notas de topo Violeta Hera E anis estrelado Notas de coração Ele tem Iris Amarilis Alcaçuz Lírio Florentino E cereja E as notas de fundo dele É fava tonka Baunilha Vetiver Vetiver Almiscar branco E Pranilê Acho que é isso que ele fala Não sei Então assim É um perfume Diferentão Mesmo Tá? E ele tem toda uma coisa Meio fada Meio elfo Sabe? Meio floresta Não sei definir Mas é maravilhoso Amo esse perfume aqui Tem boa fixação também Eu acho que de todos aqui O que fixa menos É esse aqui Da Candice Berenice Mas ainda assim É É muito bom E eu acho que o que tem mais fixação São esses dois aqui Ó Pra mim são os que fixam mais Eu acho que são Os cheirinhos assim Mais marcantes Também Tá? Os dois aqui Tem uma fixação Média Eu diria Tá? Não é muito longa Mas também não é aquela coisa Que evapora assim Rapidinho Tá bom? E é isso gente Esses são os meus perfumes Favoritos do momento Tá? São os que eu tenho usado Com mais frequência Nesses últimos períodos Nesses últimos meses Eu só vou revezando Entre eles mesmo Tá bom? E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau